Cesário, mais uma homenagem a Tonito Parada. Qual é a alegria de ver? A alegria não acaba nunca, é sempre uma satisfação. Seja em que lugar for a homenagem para Tonito, pra mim é um momento único, sempre único. E a gente vai agradecendo a lembrança por ele estar sempre vivo aí. Você acha que isso mantém Tonito vivo? Olha só, eu acho que manter Tonito vivo já é uma questão de Macaense, já assimilou, já adquiriu, já faz parte dele mesmo. O problema é não deixar esse esquecimento, essa coisa adormecer. Então, qualquer movimentação que venha a ser feita e que mantenha-se o nome dele, é uma lembrança que volta à tona em qualquer Macaense, em qualquer pessoa que teve o prazer de conhecê-la. Tonito é mais lembrado em homenagens como essa, da sua obra literária ou quando Macaense ouve o hino da cidade? Os dois. Os dois. Particularmente pra mim, o que me emociona mais é o hino. Isso vai ser sempre. Eu, como pessoa, nem como parente, nada. Como pessoa. Agora eu não sei, isso vai de cada pessoa. Quando você vê essa praia de Imbetiba, hoje tão destruída pelo processo do petróleo, mas que mantém a mesma areia, as mesmas ondas... Isso aí é muito gratificante, porque eu nunca vi na minha vida uma praia que foi tão linda e tão agradável como essa. Principalmente com essa areia, que eu acho essa areia fantástica. É a única areia que eu conheço que não gruda, seja ela qual for. Então a gente trava limpo e saia limpo. Já não pode acontecer da mesma maneira. Agora a gente entra limpo e não sai tão limpo assim. Ok. Obrigado. Obrigado.